Vou te contar uma historinha. Faz já algum tempo, deve fazer bem o quê? Uns 10 anos, talvez. Um queridíssimo amigo meu, amigo de longa data, com quem eu trabalhei por um tempo, ele estava com uns problemas, estava com complicações na vida financeira. Estava tudo bem na família, tudo bem no casamento, tudo joia, saúde boa, mas ele estava com uns problemas financeiros relativamente graves. Ele não é espírito. E eu convidei o meu centro de espírito, falei assim, não quer ir junto? Vamos lá, sempre é bom, ouve alguma coisa, né? Em geral, quando você vai ao centro espírita, a fala daquela noite diz alguma coisa que a gente está precisando ouvir. E esse meu amigo topou aí, foi comigo para lá. E nesse centro que eu frequento, você tem às vezes a consulta, ele passou na consulta. E quando vai para a consulta, você conversa com um médium, que está ali incorporando uma entidade para um diálogo com você, para saber o que está acontecendo. Foi muito curioso. Esse meu amigo sentou em frente ao médium, em frente à entidade, falou boa noite, como vai e tal. Ele não falou nada, falou tudo bem e tal. Não contou nada, eu não contei nada, essa minha, essa entidade disse o seguinte, falou, o amigo está com dificuldade para dormir, né? Ele falou, é, de fato estou, não estou conseguindo dormir direito. Ela falou, sabe o que é isso, sabe o que não está deixando você dormir? Ele falou, é, falou, eu vou te falar o que não está deixando você dormir. O que não está deixando você dormir é o barulho das moedas. Vou repetir, o barulho das moedas não está deixando você dormir. Eu tomei um susto, ninguém sabia dessa história, eu sabia, mas ninguém. E a entidade foi precisa, foi na bucha ali, na lata. Para mim isso foi um grande aprendizado, porque nos diz o cuidado que a gente tem que ter com as coisas que estão na nossa mente. A preocupação desse meu amigo com a vida financeira dele, uma preocupação justa até, era a tamanha, e talvez a gente dê valor a coisas, dê valor a, sei lá, ao dinheiro, ao status, ao poder. Essas coisas vão deixando a gente mais preocupado, mais preocupado, mais preocupado, e tiram o nosso sono. Então, se você está com dificuldade de dormir, vá ao médico, cuide, consulte, tudo certo. Talvez tenha que tomar remédio, tudo certo também. Mas será que antes, ou ao mesmo tempo, você não tem que pensar um pouquinho o que é que está passando por aqui, o que é que está no seu coração, onde é que está a sua atenção. É comum a gente acordar no meio da noite, preocupado com alguma coisa. Não vale a pena, gente. A noite é para dormir, a noite é para descansar. A gente vai falar daqui a pouquinho, até em um outro programa, o que acontece à noite quando a gente dorme. Para onde vai nosso espírito? Então, antes de dormir, algumas dicas. Primeiro, sossega. Segundo, faça oração. Terceiro, se quiser, põe uma aguinha do lado da cama, água fluidificada. Peça para os espíritos abençoarem aquela água, fluidificarem aquela água. Toma um golinho, respira fundo e fala, agora eu vou dormir tranquilamente, agora eu vou dormir em paz. Melhor. Melhor do que ficar pensando coisas que vão te complicar o som.